Música Olá, tudo bem? No episódio de hoje, nós iremos falar de Euclides da Cunha Euclides Rodrigues da Cunha, nascido no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1866 Foi engenheiro, militar, físico, naturalista, jornalista, geólogo, geógrafo, botânico, zoológico, hidrógrafo, historiador e mais uma carambada de coisa Mas o campo no qual ele mais se destacou foi a literatura Euclides, ou Cunha, se preferir, fazia parte do pré-modernismo E o livro que mais se representou a sua obra foi Os Sertões, do qual falaremos hoje Música Música Os Sertões foi publicado em 1902 A obra se passa na Guerra dos Canudos Logo, é fundamentada em fatos reais e pode ser considerada, além de artística, uma prosa científica Considerada uma obra pré-modernista O estilo de Os Sertões é conflituoso, angustiado e torturado Dá a impressão de sofrimento e luta O autor faz uso de muitas figuras de linguagem Como eufemismo, sinonímia, assindetismo e polissindetismo Estas últimas que correspondem à ausência, no caso do assindetismo E presença demasiada, no caso do polissindetismo, de conjurações no mesmo período O livro é separado em três partes Que são a Terra, o Homem e a Luta A Terra se foca no estudo das características ambientais da região do Nordeste O Homem, baseado no determinismo, analisa as características do povo nordestino E a Luta, por fim, fala sobre a Guerra de Canudos em si Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe Ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão e morreu Contando os plaques de cem, dentro de um Citroën A nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Kabazak tem bandite R.R. tem também 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 A noite, a noite, a noite chegou e nós partimos pro baile funk E como de costume, toca a nave no rasante De sonato, de azira As quais gato, as quais gato Sempre pira Com o brilho das joias do corpo